E veja como foi a sessão de hoje da Câmara de Vereadores em Novo Hamburgo, na reportagem de Caroline Momba. A sessão plenária desta tarde teve como pauta o veto de um artigo que corresponde a uma redação escrita errada, referente ao salário de funcionários da Fundação de Saúde Pública. O Executivo vetou a redação desse projeto de lei, que até é de autoria do próprio Executivo, porque no artigo primeiro ele cria os cargos e funções na Fundação Hospitalar. E no parágrafo segundo, terceiro e quarto, no projeto original ele determinava o valor de salário, quando na verdade o jurídico entendeu que os valores de salário têm que ser contemplados no projeto de cargos e funções, que inclusive já existe. Então por isso vai ser votado hoje o veto do parágrafo segundo, terceiro e quarto desse projeto. Além disso, o grupo do CAP se manifestou na Câmara, alegando falta de passagens e remédios para a entidade. Há cerca de seis anos a casa luta para conseguir se manter em pé, mas segundo Sandra, usuária do projeto, se não houverem medidas rápidas, os pacientes podem entrar em crise. Não estão vindo as passagens. Vem muito pouco para muitos usuários. No caso são 140 usuários e no início de abril só vêm 15 passagens. E como eu falei anteriormente, nós gostaríamos de fazer um decreto-lei autorizando as nossas passagens para vir durante o ano inteiro. Ou um passe livre mesmo, o que nos ajude, porque 100 reais por mês para nós é muito dinheiro. Olha, a gente foi na prefeitura, já foi umas três vezes na prefeitura, agora é a segunda vez que a gente está vindo aqui na Câmara. A gente está indo para os jornais também, então a gente faz vários movimentos. Mas mesmo fazendo tudo isso, as passagens vêm pouco e faltam e depois não vêm mais. E a gente sempre correndo atrás. Isso é um desgaste muito grande para nós. Inclusive tem muitos que não vieram hoje por falta de passagens. Durante a sessão, o vereador Matias Martins se mobilizou com a causa e se pôs à disposição para ajudar. Como líder do governo, como vereador, eu pessoalmente não tinha conhecimento que essa situação estava ocorrendo. O CAPES presta um serviço muito importante, um serviço de ordem médica e de ordem social. Atende pessoas de baixa renda e penso que é muito justo o pedido deles. Às vezes, pessoas de baixa renda não têm condição de pagar duas passagens de ônibus e os deslocamentos que tem que fazer na cidade. E por isso que eu fiz essa intervenção e vou levar esse pleito deles junto ao Executivo. E se for preciso, a gente vai fazer uma alteração de rúbrica de um lugar para outro. Mas esse dinheiro eu acho que é possível. Não é uma exorbitância de dinheiro. Eu fiz um cálculo aproximado, uma estimativa. Acho que 12 mil reais por mês atendo o pedido do CAPES. E é muito justo. E essas pessoas precisam muito do atendimento do CAPES para que não venha sofrer uma crise maior e acabar indo para o Hospital Geral. Que nós já temos uma superlotação.